Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um videozinho e, ó, desse jeito aqui, porque... Arrume-se comigo! Ai, gente... Ai, gente, a gente coloca motivo pra tudo, assim, né? Pra gente sair, né? Eu, pelo menos, né? É... Fernanda de férias e... E aí a gente precisa ver a torneira, né? Da minha cozinha. Que eu não comprei ainda, gente. Não deu tempo, sabe? Mas, assim, eu tô em dúvida mesmo, assim, da... De que torneira eu vou querer. E aí a gente acha motivo pra tudo, né? Porque uma vez a gente foi pra Campinas, ó, a gente tá passando o meu hidroboost aqui que tá acabando, tá? Mas aí a gente foi pra Campinas uma vez. E essas coisas mesmo, sabe, de... De reforma, né? E aí eu vi uma torneira lá. E eu fiquei encanada naquela torneira. Você entendeu? Não sei se tem aqui na minha cidade, sabe? Mas eu vou pegar a referência dela... Lá hoje. E vou ver se eu acho aqui. Mas... Como a gente acha, né? Motivo pra tudo, pra sair, a gente já vai sair, né? A gente vai na onde? Almoçar, né? No shopping, dar uma voltinha. Então, assim... É, vocês entenderam, né? Eu vou... Ó, então pra ser o hidroboost, né? Eu vou fazer rapidinho aqui, porque eu tô atrasada. Fernando vai matar eu. Ó, esse aqui é o L'Oreal. Protetor solar, L'Oreal, o branquinho mesmo. Esse aqui é o Vdefender. Eu gosto dele porque ele é bem fluido, sabe? Ele tá no final, gente. Já vai entrar pro acabados. Já tá no final do final. Deixa eu passar na minha mão. Que aqui a gente vai jogar no final, né? E aí... Deu na louca de gravar um armoço comigo. E vocês não sabem. Eu... Eu levantei seis e meia. Hoje eu não fui na academia porque eu passei tão mal ontem. Gente, do nada. Eu já tava com enxaqueca ontem. Muita enxaqueca. E assim, eu enrolo pra tomar um remédio. E quando eu enrolo pra tomar um remédio, ela vai piorando, sabe? Ela vai aumentando o grau dela. Ó, gente. Dois acabadinhos já aqui, ó. E aí... Eu vou aumentando o grau. E eu não tomo remédio, gente. Eu espero... E aí o que aconteceu? Era umas 5h20, mais ou menos. Aí sai 5h30 da escola. Era umas 5h20. Me deu uma ânsia de vômito. Foi. Foi. Tudo que eu tinha comido foi, gente. Por causa da enxaqueca. Então, assim, a minha enxaqueca, ela é terrível. Terrível, terrível. E eu tomei o remédio, sei lá, umas 15h pra 5h, mais ou menos. Só que não fez efeito, né? Que ela já tava ali. Nossa, assim, ó. E aí, ó, vou usar a blindagem hoje. Da Visela Fix. E, deixa eu ver qual base eu vou usar. Ah, eu vou usar da Payot hoje, tá? A minha... Essa Payot base retinol. A minha é na cor 40, tá? Tá tudo sujo. Ah, eu não gosto. Tudo fica sujo. E aí, eu vou pôr na minha mão aqui pra fazer a misturinha, tá? Então, e aí eu passei mal, gente. Mas passei mal? Nossa vida. Daí hoje, ontem eu fui dormir mais cedo. Tomei um Dramin e capotei, assim, sabe? E aí, hoje eu não tava legal ainda pra treinar, sabe? Assim, estômago ruim. Mas eu acordei 6h30. Gente, fiz café. Fui no mercado buscar pão. Fiz café pro Fernando. A gente tomou café. Aí, eu dou uma organizada na casa. Porque eu não consigo sair sem organizar a minha casa. Alguém mais? É assim, gente. Me fala que eu não sou louca. Por favor. Mas, assim, eu tenho que tirar lixo do banheiro. Eu tenho que limpar o xixi do cachorro que escapa durante a noite, assim, né? Um xixizinho pra casa. Arrumar a minha cama. Então, eu fiz café. Lavei a louça do café. Então, eu tenho que organizar a minha vida, gente. Antes de sair. Porque, olha, daí eu saio mais estressada, assim, sabe? Eu não gosto. E... Banheiro, principalmente, gente. Eu não consigo ficar sem organizar o meu banheiro. Dar uma limpada, sabe? Tirar lixo do banheiro. Lavar o vaso, sabe? Tacar um cheirinho. Ai, eu não consigo. Não consigo. Então, assim, fiz tudo isso agora. Aí, o Fernando saiu pra resolver umas coisas dele. Aí, ele falou assim, a hora que eu chegar, eu quero sair se pronta. Porque, gente, agora é duas, né, Bem? Agora é duas. E Isis, né? Tá nessa fase de make dela. E cabelo, então. Ondulado, que tem que ficar lá fazendo a finalização no cabelo. E é assim, gente. Duas mulheres em casa. Ai. Aí, ele vai chegar. E eu não vou estar pronta ainda. Ai, mas eu... Me arrumou rapidão. Então, aí, voltando a falar de organização da casa, gente. Eu tenho que organizar. Ai, porque... Ai, eu sinto prazer, sabe? Em sair, deixar a cama arrumada. A casa ser organizada, cheirosinha. Pra saber que a hora que eu voltar, vai estar tudo organizadinho, gente. Ai, eu amo. Eu amo fazer isso. Eu faço isso todo dia, né? Mas, assim, quando eu vou sair, eu já me programo pra eu fazer isso antes de eu sair, pra mim ficar em paz, sabe? Ai, gente, eu acho que só quem é dona de casa vai me entender. Ou quem é louca mesmo, né? Porque tem horas que eu falo, meu Deus, por que que eu sou assim? E... Mas eu não consigo, sabe? Mudar. Eu queria mudar, mas eu não consigo mudar. Ó, hoje eu vou usar esse corretivo aqui da Francine Yelke. O meu é na cor C02, tá? Ele é em bastão. Mas ele é bem cremoso, gente. Ele é muito bom. Eu vou passando essas espinhazinhas. E é isso. Aí, vou vir com um pincelzinho pra esfumar esse corretivo aqui. E é isso. Aí, gente, a gente sempre vai, ia, né, em outro shopping aqui de Campinas aqui, né? A gente sempre ia na Iguatemi. Porque eu acho mais, assim, mais fácil de andar, não é tão cheio de gente, sabe? Tinha restaurante que a gente gostava mais e tal, né? Enfim. Gente, agora eu só quero ir no Dom Pedro. Por quê? Por que será? Por que será? Porque eu quero ir no quiosque da We Pink. Testar os perfumes, os splashes. Me julguem. Me julguem, mas eu vou no quiosque hoje. Se eu comprar alguma coisa, depois eu trago pra vocês. Mas, gente, eu fico impressionada. Mudando de assunto agora, aleatório. Mudando de assunto. Da We Pink ainda mais assim. Mas eu fico impressionada com o tanto de gente que não gosta da We Pink. Às vezes, pode ser que comprou e não gostou. Eu acho até que, sabe? A pessoa não gosta mesmo. Beleza. Beleza. Mas agora... Julgar, assim, falar que não gosta. Só por causa da Virginia, gente. Eu recebi vários comentários sobre isso, sabe? Não sobre os produtos. Vou passar esse pó da Ruby Rose aqui. PC20, tá? Vou passar na minha olheira. Com um pincelzinho aqui, ó. Então, gente, eu recebi vários comentários, assim, negativos. Mas, assim, nem sobre perfume, sabe? Ainda se fosse sobre as fragrâncias, assim, né? Dos splashes. Ah, ó, não fixou. Não gostei. Beleza, gente. Mas, assim, ai, eu não compro pra não dar dinheiro pra ela. Nananã. Que ela faz... Como é que fala? Propaganda dos joguinhos. Sabe, gente? Nossa. Olha, muita gente. Muita gente. E, assim, eu dei muito, assim... Eu falei assim, ah, eu não vou comprar. Fiquei muito assim, sabe? Ah, não deve ser legal, sabe? Eu fiquei meio assim, também, no começo, sabe? Faz muito tempo que tem nisso aí, né, gente? E eu não comprei mesmo. Agora, eu vou passar o Obsidian aqui, o pó também. Crystal Powder na cor PC4, tá? Que ela é mais escurinha. Eu vou passar no meu rosto todo. Então, gente, eu demorei pra dar o braço torcer também, sabe? Mas, quando eu comprei, eu gostei real. Real mesmo, assim, dos cheirinhos. Muito gostosinho. Muito gostosinho. E aí, gente, eu não trago... Eu já falei aqui, eu já não trago coisa pra fazer conteúdo. Só pra fazer conteúdo. Eu trago o que eu posso, não. Entendeu? E eu tô nessa vibe. Weeping. Tô. Não posso fazer nada. E assim, né, gente? Mas, assim, eu... Eu quero muito que vocês mandem pra mim sobre as fragrâncias, sabe? Ai, Rô, essa aqui é legal. Ai, essa aqui você vai amar. Essa aqui, eu acho que é seu gosto, sabe? Ai, eu amo. Pode mandar, pode mandar. Ó, vou passar esse contorno. Gente, os produtos é o mesmo. Eu não consigo mudar. Esse é da Fenza, pó compacto Moon Fenza Makeup. Meu é na cor C4, tá? Eu vou fazer um contorninho rapidinho aqui, ó. E ontem, gente, eu dormi com o cabelo molhado. Vocês não têm noção do jeito que tá o meu cabelo. Eu vou ter que dar uma escovada nele. Não sei se eu deixei ele liso ou se eu faço algum baby liso. Não sei ainda. Vou pensando o que eu vou fazer. Ah, e daí sabe o que eu queria ver também? Decoração de Natal, gente. Eu amo essa época de Natal. Amo, 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 amo. Eu nunca tive árvore de Natal, né? Desde quando eu casei, assim. Eu nunca tive árvore de Natal. E daí eu falei que quando eu tivesse a minha casa mesmo, eu ia comprar uma árvore de Natal. Então, acho que faz... Acho que é o terceiro ano agora, né? Eu comprei a minha árvore de Natal do jeitinho que eu queria. Ela é grandona, assim. Ah, é do jeitinho que eu queria. E aí, esses dois anos, eu usei os mesmos enfeites de quando eu comprei ela, sabe? E agora eu quero dar uma mudada, sabe? E daí eu vou dar uma pesquisada. Não sei se eu vou comprar. Hoje, né? Mas eu queria dar uma pesquisada porque eu não sei nem que cor que eu quero fazer. A minha árvore, assim, sabe? Esse ano. Ai, gente, eu amo. Eu amo. Ó, eu vou passar meu blush de sempre. Ó, o gradiente blush da Labrante na cor C. Aí eu tô fazendo aquela técnica. Eu já falei no meu Instagram, gente. Se vocês não me sigam no Instagram, siga lá. Que eu dou várias diquinhas rápidas lá, né? Nos stories, né? O melhor está nos stories. Porque eu não fico gravando reels. Ah, não tem paciência. Mas, assim, eu vi uma técnica que a moça faz. Ela passa o blush, gente, bem aqui, ó. Bem na olheira mesmo, sabe? E, gente, eu amei. Eu amei. Nunca mais eu passei blush mais embaixo. Só passei em cima. Eu amei. E esse aqui, ele tem um glowzinho já. Mas, ainda assim, eu venho com o iluminadorzinho por cima. Aí eu já passo aqui meio que no cantinho do olho também, ó. Pra não ficar muito aquela coisa marcada, né? A gente, maquiaginha básica. Maquiaginha basiquinha. Passar um pouquinho aqui no queixo. E um pouquinho na testa. Só pra dar uma uniformizada. E daí, gente, roupa, eu nem sei. Que roupa que eu vou. Porque, gente, tudo é motivo pra gente fazer um lookzinho, né? Né? Ó, agora aqui, ó. Pó e iluminador bronzeador 05, tá? Aí esse aqui é lindo, gente. Ó, eu vou passar aqui pra vocês a diferença que vai dar. Ó, já deu um glow aqui do blush, né? Olha a hora que eu passo ele agora, ó. Ó, gente, ele é lindo. Ele é lindo. Aí eu passo bem aqui onde eu passei o blush mesmo, ó. Ele parece que ele funde com o blush. Ai, gente, fica lindo. E fica assim, sabe? Natural. Não fica uma coisa assim, gritante, sabe? Ai, é lindo demais. Aí eu passo um pouquinho aqui na sobrancelha também. Um pouquinho aqui na boca. Porque, assim, eu não gosto muito de iluminador muito brancão, sabe? Muito pá. Não gosto. Ó, gente, agora eu vou na sobrancelha. Eu vou usar essa sombra aqui, ó. Da Vult. Velha, gente do céu. Sombra Uno Vult. Cor MA01, tá? É um cinza bem acinzentado. Eu adoro ela. Aí eu vou vir com um pincelzinho. Eu penteio ela primeiro. Deixa eu pegar uma espelha aqui, senão eu consigo enxergar. Esses detalhezinhos. Eu já dou só uma... Uma preenchida rapidão mesmo. Gente, a maquiagem que eu fiz aqui no canal é tudo igual, né, gente? Não tem uma, assim, elaborada, né? É tudo a mesma coisa. Ó, então preenchi rapidão aqui. Preciso fazer minha sobrancelha, gente. Tem uns pelão aqui sobrando. Aí eu vou vir, ó. Máscara de cílios da Ruby Rose. E essa mude aqui, ó. Transparente. Aí eu vou dar só uma penteadinha nela. Só pra dar uma... Uma cara de arrumada, né? Sombra, gente. Eu vou passar um marronzinho mesmo. Ó, esse pincel aqui, ó. Pincel arredondado para detalhes. B143, ó. Da Macrylan. Ele é bem gordão, assim. Aí eu gosto porque já faz o côncavo tudo de uma vez. Sabe? Deixa eu pegar uma paletinha aqui. Eu vou pegar essa que eu levei na viagem mesmo, ó. Da Sarah's Beauty. Essa aqui, ó. Na cor A. A minha tá... Ela é tudo marronzinha, assim, ó. Pequenininha, ó. Prática. Vou passar essa no côncavo. Eu vou passar na pálpebra toda, que eu acho que eu vou fazer um esfumadinho só no final, ali, do olho, ali. Eu vou passar só pra dar uma seladinha e dar uma profundidade mesmo. Listo. Listo. Aí agora eu vou vir com o lápis. Marrom. Vou vir com esse aqui, ó. Lápis. Nossa, gente. Que lápis. Bela Fêmea. Marrom, tá? Marronzinho normal. Lápis marrom normal. Aí eu vou passar um pouquinho aqui em cima, que depois eu vou esfumar, tá? Aí eu vou passar dentro da linha da água. E um pouquinho pra fora. Bem... Nem nada. Aí eu vou vir com um pincelzinho de detalhe. Esse aqui, gente, não tem marca. Tem marca? Miss Friendly. Mas não tem referência, tá? Xing Ling, gente. Xing Ling. Aí eu vou dar uma esfumadinha nele, que depois eu vim com uma sombra por cima, tá? Tá dando pra vocês verem? Ah, gente, eu puxo aqui, tá? Se eu não puxar, eu não consigo fazer. É jeito, gente. É jeito, gente. Parece que eu não tenho firmeza, sabe? E aí... Outro pincelzinho, esse. Macrylan também, só que não tem... Mas é um pincelzinho mais arredondadinho, tá? Aí eu vou pegar o marronzinho que eu passei na pálpebra. Só pra mim selar esse lápis aqui, pra não borrar muito. Gente, pra mim, isso daqui é uma maquiagem nada, tá? Porque eu amo lápis de olho. E... Aí eu não passei em cima. Só que em cima eu vou passar esse mais escurinho aqui, tá? Eu amo lápis de olho, porque meu olho é muito grande. Aí eu passo ele só pra dar uma... Sabe? Diminuindo. Gente, porque daqui pra cima, Deus deu uma caprichada ali, sabe? No olho e na testa. Olha. E é isso. Agora eu vou vir com o mesmo pincelzinho e um contorno. Deixa eu ver o contorno. Eu vou usar esse daqui, ó. Amarrava dia a dia na cor. Mascavo, frio, tá? E eu vou fazer o contorno da minha boca. Com um pozinho mesmo. Já dei dica também lá no meu Instagram. E aqui também, ó. Pra quem não tem muita boca assim, igual eu, gente. Nossa, esse truque que é maravilhoso. E às vezes eu não tô afim de passar a lápis, sabe? Isso. Ai, gente, eu tenho que... Tenho toque, tá? Eu tenho que ir guardando minhas coisas. Não consigo. Não consigo. O que mais? Rímel. Rímel. Eu vou passar esse daqui da... Ruby Rose também. Máscara de cílios. Pee-off. Ah, essa aqui ela é boa que ela sai no banho, né? Que ela... Eu já nem vou passar Corvex nada hoje. Ela é daquela que sai... Tipo, um filmezinho, assim, umas pelezinhas. Gosto dela. Ela já tá começando a secar essa máscara aqui. Passar um pouquinho embaixo. Tá ótimo. De batom... Não sei. De batom, acho que eu vou passar esse rosa elegante aqui, ó. Da Max... Da Max Love? Não. Da Colos. Lipstick. Ele é bem cremoso. Só que eu acho que ele é mais puxado pro roxo. Pro rosinha. Ah, não sei. Acho que não. Eu vou passar esse aqui cintilante, que ele é da Ruby Kisses. Antigo, gente. Nude aberto, tá? Ele é nessa embalagem aqui. Ele é mais cintilante, ó. Ele é um nudezinho. Bem boca mesmo. Nossa, eu amo esse batom. Eu nem sei se existe, mas... Se existisse, eu queria comprar um backup já. Bem nudezinho. Bem nada, né? E aí, já vou fazer no tempo real aqui com vocês, viu? Passei aqui, vou passar a bruma. Pra vocês verem quantos minutos eu me arrumo. O Fernando fala que eu demoro demais, mas acho que eu não demoro. Deixa eu pegar o meu secador. Quase um ao vivo aqui, né? Ai, meu Deus. Foi, gente. Agora acho que eu vou fazer uns cachinhos só com a chapinha mais aqui na frente. só pra... Vou pegar aqui a minha chapinha. Gente, a minha é essa daqui da Hamilton. Então, Hamilton. Nossa, gente, essa daqui é faz tempo que eu tenho misericórdia. Acho que a Isa era pequena ainda quando eu comprei. Pequenininho. Aí. Aí eu faço só uns cachinhos só. Sabe? Mais aqui na frente, assim, só. Que eu não consigo deixar ele liso. Eu gostaria de deixar ele lisinho, mas eu não consigo, gente. Eu gosto dele mais despojadão. Sabe? Deixa eu... Gente, acho que enquanto vai ele... Esquentando a chapinha, eu acho que eu vou colocar no meu look. Já que eu volto. Já que eu volto. Gente, já coloquei meu look aqui, ó. Vou passar o hidratante. Vou passar esse daqui, Love Lily. E de perfume eu vou passar esse aqui, ó. Laudicei... Não, Laudicei. Laudilili Soleil. Acho que combina. Já falei que eu vou colocar uma cor, né? De hidratante, de perfume. Gente, isso aqui é tão bom. Ele é tão... Ralinho, assim, sabe? Mas ele hidrata muito, muito. Deixa eu passar ele no meu corpo, tá, gente? É que aqui eu venho só passar nos meus braços mesmo. Mas já passei nas pernas. Na barriga, nas costas. Já passei em tudo. Passo em tudo. Olha a fita no espelho. Passo em tudo. E agora eu venho com o perfume. Ai, eu vou passar... Acessório. Esqueci. Ai, gente, que cheiro bom. Um cheiro super suave, assim, sabe? Mas uma delícia. E eu passo em tudo, gente. Na roupa. Na nuca. Que eu pego um pouquinho no cabelo. Nossa, eu amo. Ó, então eu vou usar esses dois, tá? E aí, eu vou fazer... Já troquei de roupa aqui, né? Já falei pra vocês. Agora eu vou fazer o... Umas ondinhas. Bem... Bem nada. Só mais por cima, gente. Do cabelo. O bom do cabelo curto é isso, né? Aqui embaixo, não precisa nem se preocupar muito. Aqui não ficou. Acontece. Agora ficou demais. Agora ficou demais. Deixa eu pegar uma aqui embaixo, só. Vou passar um olhinho. Vou passar esse da Haskell aqui. Olha o infusão. A gente já passou uma gotinha. Uma gotinha mesmo. Tá bom. Eu vou passando e dando uma amassadinha. Vou passar um pouquinho de spray fixador. Vou usar esse da Haskell aqui. Vou fazer ele bagunçadão mesmo. Ah, o que mais? Acho que eu vou trocar só o brinco. Não sei. Não gostei. O lookzinho ficou assim, ó. Coloquei essa saia que faz tempo que eu tenho, gente. É... Ah, é tipo de crochê. Não sei. Coloquei essa sandália aqui que ela amarra o tornozelo. Tipo, se fosse de palha, sabe? Aí eu comprei essa camisetinha aqui na Shopee, gente. Dessas que tá usando agora, né? De limão, assim. Eu achei que combinou esse azul, assim. Aí caramelo com caramelo. Troquei o brinco. Coloquei esse daqui. Uma bolinha. É isso. O quezinho de hoje? O videozinho de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.